Pode te dar sacode, se é nova do da doce A mulher fica na onda, vai mulher doce Pode te dar sacode, se é nova do da doce A mulher fica na onda, vai mulher doce A base foi liberada Já deu o covoque nela De quatro que ela reba Pode encravar nela De quatro que ela reba